E aí galera do Festival Tinha, tudo bem, Neuri? Eu sou a Gigi Bragion, eu sou a Camila Rocha E hoje a gente veio fazer um teste aqui de amizade de Mila Responde De Mila, eu não vou perder, eu tenho certeza Você vai, amiga, você vai perder Amiga, eu conheço mais você Eu já fiz uma aqui com o Dantas e eu ganhei Antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, segue a gente aí nas redes sociais E vamos embora pro vídeo Bora A Camila tem cara de pezão, gente Quanto você calça? Trinta e sete Mentira, trinta e cinco Ah, não é, juro Mas sabe por que ela sabe? Porque ela não quer algum ponto quando eu calçava Que mentira, que calúnia Isso é calúnia, eu olhei pro seu pé e falei Ai, sabe porque meu pé é de princesa, de nele É, nem Ai, passa, Camila Para Fácil Enfim Belineado, preto e branco Ou branco e preto Mentira É verdade É verdade O que você foi? Iluminador Amiga, eu não vim sem rímel Ai, que mentira É, não é? Gente, então, né? Dois pontos pra jujim, um ponto pra Camila Eu vou justificar Toda vez que eu vejo Giovanna maquiada, ela está com o iluminador, ó Lá no topo, entendeu? Então assim, eu acho que eu mereço um ponto sim, tá? Não merece Se for sujim, isso vai ser roubado pra ela Mas eu não falo, mas Camila, deixa eu te falar Se eu tô falando que o meu é rímel, como que você quer alvar? Mas eu posso muito bem falar que o meu não é esse, o meu é rímel também Não, mas eu não tô mentindo, eu sou verdadeira e eu falo verdade Eu também sou verdadeira Então tá, dois pontos pra jujim e um pra Camila Mano, ela me falou ontem, que ódio que eu não vou lembrar Ela acertou Mentira Ela acertou Amém É, que ódio, mãe Que ódio, ela tá com três, um, dois Beijinho no ombro que o recalque passa longe Eu tô aqui pra ganhar e eu vou ganhar Gente, muito prazer, eu sou a Camila Roja Vem aqui nesse jogo pra ganhar Tô aqui, meu, mostrando minha garra Super incrível Próxima Nem sei se a Camila tem o melhor amigo, gente Eu também não sei se tem o melhor amigo Porque assim, a Camila, os melhores amigos dela, nada nos deixa Cala a boca, Liliane Mario Old Doni pra você E Dantas pra você Nossa, nada a ver Ela tá roubando, gente, que mentira Ela fez um quadro com o Dantas aqui da velha Não, tá bom, mas o Dantas ele é meu amigo Então, mas Você podia colocar o Vitor Hugo, que é muito meu amigo O Pepe, que é muito meu amigo Que mentira Não é? Obrigada, produção Beijo pra vocês E o Dtoni O Dtoni tem muita amizade com você em casa Não ganha ponto Não é É a Motadia É sim É a Motadia, Camila? É sim Tá bom, gente Vou deixar o zero Porque ela não tá aceitando perder Mas é o Dtoni Bastante amigo dele E o Mário também O Dtoni é meu pai Ela começou a falar com a Motadia dois dias atrás Mentira Mentira Tem medo já Tá bom Eles são rindo demais Eu quero ter um coisa dele, gente É porque eles só acham que eu tenho cara de palhaça É Deve ser o meu blush É o blush mesmo Eu sei Não sabe não Não é do meu artista Não, tá Mas eu vou colocar ele Ai, caraca Aquele seu namorado Que durou anos Por que que eu vou falar? Eu só não sei o nome dele Mas eu vou colocar namorado Não, tem que ser nome Ah, que nome, filha? Hoje você acha que eu mereço saber o nome dele? Tia, não A Tia Pri Filha, você Você Ó, eu vou te dar uma dica Dele Eu vou fazer o meu chifre aqui O meu chifre Namorado de anos É o que a Camila namorou É mentira Quantos anos você namorou com a minha amiga? Três Três anos Então eu acertei Essa é a primeira paixão da Camila E não foi treze? Doze Mas você fez treze durante o relacionamento? DG, quatro Camila, dois A Camila, gente Eu vou falar um negócio pra vocês Ela é gada Só que eu acho que no momento Ela não quer namorar Então ela quer ser sozinha Não, a Giovanna esses dias falou pra mim o seguinte Ai, amiga, eu tô querendo namorar Ah, eu logo dei a bronca anel Porque eu fiquei solteira recentemente Falei pra ela assim Você não vai namorar não Porque agora eu tô solteira Seremos solteiras juntas Então eu acho que eu vou colocar namorar Gente, olha Eu vou falar um negócio pra vocês Eu Eu Sirvo pra namorar Porque eu acho que de todas as meninas aí Eu sou a única que serve pra namorar Por isso que esses meninos não são dignos De tanto amor e felicidade comigo É Só amor e carinho, né? A frase do golpe, tá gente? Aprenda vocês aí de casa Mas a Camila no momento que ela tem que ser solteira Eu acho, amiga, que agora Tipo assim Eu tô solteira Entendeu? Mas se eu arrumar um amorzinho Eu quero Não quero não Porque a gente vai pra rolês juntas Quando acabar a pandemia Então Põe aí A Camila errou Que eu vou continuar solteira Tá louca? Ah, não Aí já é demais Aí já é demais Tá todo mundo de prova O jeito que a Giovanna rouba o jogo é diferente Mas a mãe tá on A mãe tá on Não pra todo mundo Porque diferente dos outros Eu sou seletiva Nossa, eu nem tô jogando, velho Eu sou inicial Muita racha Nome Que racha, o quê? Muita racha Quantos Andres não tem por aí? E foi ontem, viu? Eu levei ela pra beijar Ai, gente Ela beijou o Vinicius Scream Ela é um gênio Então Foi ela que ele beijou O golpe tá aí É a opção pra ela Tá aí Que eu não sou golpe, viu? E o Vinicius Scream Eu beijar bem? O Andres beijar bem O que você tava falando pra mim Ah, Camila é lindo Ah, ele beijou super bem E os Vinicius Beijou super bem também Ah, que legal, amiga Era melhor ter colocado Essa inicial, né? É, eu tô arrependida Ai, que bom Gente, seguinte Estamos aqui no 6x4 Pra mim? Pra mim Como eu falei pra vocês Eu ia ganhar E é o que eu tô fazendo, né? Cumprindo com a minha promessa E agora A produção aqui Maravilhosa do Festival Team Vai mandar aqui Pra gente Umas perguntinhas E aí a gente vai ficar Com a mãozinha no ouvido Tá bom, Giovana Aí a gente fica Com a mãozinha no ouvido Aí o primeiro Que coisa aqui Já fala seu ponto E é isso E é isso Aí a gente vai ganhando ponto E vamos lá, né? Pra mais uma rodada Que Gigi Brajion ganhou Como vocês ficaram, amigas Na festa da Juju Franco Quando eu era pequenininha Que eu conheci o Yuri Que tava lá E tava Gigi Brajion Tanto que Tá, eu não lembro Então vamos dar o pontinho Pra começar Porque ela tá merecendo, né, gente? 6x4 Vamos deixar a gente No 5x6 Vamos lá, produção Mãozinha no ouvido Já ficaram com o cobrinho Com o cobrinho 5x9 Vidal Amiga Você falou assim Pô, direto Claro Pô, dá pra mim 6x6 Ai, meu Deus, gente O negócio começou a esquentar A Gigi Brajion Deixou ela ficar empatada aqui Mas agora é hora de tombar Primeira comemoração Que passaram juntas Acho que o negócio Da Juju Franco, né? Não Comemoração da Juju Franco Como assim? Como assim? Se foi a festa dela A gente comemorou A gente se conheceu A gente se conheceu A gente se conheceu Ela mentirosa Produção, produção A partir do momento Antes da pandemia Tá bom, meus amores? A gente vai numa festa A gente tá indo comemorar Eu não conhecia A Giovana ainda Mas a gente me dá amigas E a gente comemorou Gigi, você sabe Uma outra comemoração Que vocês já eram amigas E comemoraram Claro, várias Como resenhas lá em casa Isso não é comemoração Como não, Camila? Como não é comemoração? A gente comemoração A gente foi assim Ai, a gente fez uma meta Vamos comemorar Festas De 13 anos Não Não, não, não Pode passar na próxima 6x6 Pode passar na próxima Ai, que ridículo Ela não sabe perder, gente Desculpa Alguém da internet Que vocês sonham Em ser convidados Para uma festa A gente não paga pau Nem ainda Não Não, é sério Deixa eu explicar um negócio Pra vocês Quanto menos você paga pau O povo da internet Mais você vai ter amizade com eles Porque parece que o povo É verdade O povo O povo Tipo, eu amo pessoal da internet Mas se você ficar pagando muito pau Não adianta, entendeu? Eu não pago pau pra ninguém Eu amo meus amigos da internet Amo de paixão E meus amigos da internet Eu sei quem são E os outros Que é conhecido Eu também sei quem são Mas eu não pago pau pra ninguém Da internet Né, gente? É pra tu alguém maior Tipo, né? Não paguei As danitas As danitas Ei Ai, você que limpa com as danitas? Claro Ai, que mentirosa Eu não queria Lógico Eu não queria Só me acabou de falar, minha querida Amiga, mas tuas são juntas Onde que a gente iria juntas? Casa da Jennifer Armstrong Eu iria Sabe pra onde? Pra Cancun Cancun Vai Não deu ponto pra ninguém É, só vai Então continua 6x6, vai Rolê furada Vocês foram quintas Vixe, vários A gente Pô, teve um furadíssimo Foi furado? Foi furado Dá pontinho pra mim Merece Esse aí foi furado, gente Não pode falar? Ai, é que é É dia de gás Mas é normal, gente Todo mundo já teve um Fez um rolê furado Eu já fiz rolê furado É normal Não se sintam triste Série ou filme que viram juntas? Nenhuma Gente, é que amiga de verdade Ela não é minha amiga de verdade Ela é amiga de rolê Eu adorei Pra quem não está mentindo, gente Não, eu te amo, Camila Você é minha amiga De verdade Mas a gente nunca, tipo, parou Pra ver uma série ou filme Amiga, o que eu falei pra você No começo do vídeo Tem como colocar um replay aí Tipo assim Uma coisa mais Eu vou jogar Para não prejudicar aqueles Que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente Com a magia do replay imediato Eu não vou perder Eu tenho certeza Você vai, eu não vou perder Um dos pontos foi roubado Quando eu falei que eu ia ganhar É porque eu falei que eu ia ganhar Amiga, da próxima você ganha Mas, ó Muito obrigada por vocês assistirem o vídeo até aqui Fecha o voltinho É isso, gente Amo você que está assistindo o vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha, comenta E eu sei que vocês vão querer mais A gente aqui, então pode infernizar O que eu achar notícias Exatamente A gente vai nos brex, tá bom E é isso Eu amo Beijo E é isso E é isso Legenda Adriana Zanotto